Saudações galerinha, tudo bom com vocês? Professor Fagner, dola de Iniciação Esportiva. Saudações galerinha, quero pedir para vocês, está curtindo e visualizando os vídeos dos professores da União Brasil, faça um vídeo de vocês fazendo atividade e manda para nós. Galerinha, no site da União Brasil, aula 8, é o aquecimento. O aquecimento, procura fazer o aquecimento antes de iniciar qualquer atividade. Professor, para que serve o aquecimento? O aquecimento, galera, é para acordar o corpo, para vocês não machucarem o músculo. E a aula 9, é o alungamento, o alungamento, certo? Para relaxar o músculo, para você não sentir dor depois da prática, depois da atividade física. Bom, o professor hoje vai estar contando aí um fato histórico, né? Que o nosso rei Pelé, né? Que chama Edson Arias Nascimento, ele tem ali seus 767 gols, né? Na sua carreira. O Edson Arias Nascimento, ele parou de jogar bola profissionalmente com 29 anos. E aí, ele tem esse recorde. No último domingo, aí, Carlos Juventus, o jogador Cristiano Ronaldo, ele fez aí seus 3 gols e bateu esse recorde do nosso rei, né? O Pelé. Ele bateu aí 770 gols, né? Então, parou aí o recorde do nosso rei Pelé. Galerinha, é boa ele, mas eu vou contar aí um outro fato também. Bom, o nosso rei Pelé, ele aposentou com 29 anos. Cristiano Ronaldo, ele está atualmente jogando profissional e ele tem a idade de 36 anos, né? Então, a diferença aí de 7 anos, né? O Cristiano Ronaldo com o Pelé. Pelé, ele acabou de 29 anos e o Cristiano Ronaldo tem 36 anos. Então, é um fato aí que eu estou passando para vocês, uma marca histórica, né? Que é registrado. É 757, registrado pelo Pelé e registrado pelo Cristiano Ronaldo, 767 gols. Galerinha, lembra o Pelé, o Edson Arantes Nascimento? Ele jogou a última Copa em 1970. Foi a última Copa que ele jogou. Lembrando, galerinha, o nosso Edson Arantes Nascimento, o único gol que ele não fez foi aquele chute no meio de campo que passou aí beirando a trave ali. Então, são fatos históricos aí dos dois jogadores. que são monstros, né? E estão quebrando aí recordes, né? O Cristiano Ronaldo quebrou aí o recorde do nosso Edson Arantes Nascimento. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria que eu estou passando para vocês, que é dentro do futebol, uma marca registrada, uma marca histórica que o nosso Edson Arantes Nascimento fez, né? E agora o Cristiano Ronaldo está batendo esse recorde com gols. Galerinha, logo, logo estaremos juntos, tirando todas as dúvidas sobre as videoaulas. E nada mais melhor do que estar presencialmente, né? Presencialmente juntos ali passando a atividade para vocês, tirando as dúvidas. Espero que logo, logo estaremos juntos fazendo as aulas práticas. Beleza, galerinha? Valeu!